Pizza é uma unanimidade e é uma ótima receita para reunir a família nessa época de férias. Então hoje eu vou preparar uma massa de pizza que é super fácil de fazer e fica muito gostosa. Quando eu ensinei o pão integral aqui no canal, muitas pessoas me pediram receita sem glúten. Então, para atender alguns desses pedidos, hoje eu vou preparar uma massa de pizza sem glúten. E lá no final eu vou dar dicas de como preparar a versão tradicional à base de farinha de trigo integral para quem não tem intolerância. Eu começo misturando em 200 ml de água morna, uma colher de sopa de fermento biológico e uma colher de chá de açúcar mascavo. Misturo e reservo. Para ajudar a dar a liga na massa, misturo 1 colher de sopa de linhaça em 3 colheres de sopa de água. Misturo e também reservo. Em uma travessa maior, adiciono 2 xícaras e 1 quarto de farinha de arroz integral, 1 xícara de fécula de batata, 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem e 1 pitada de sal marim. Acrescento a mistura de linhaça e a mistura de fermento que eu tinha reservado e misturo bem até a massa ficar homogênea. Caso necessário, acrescente um pouco mais de água ou de farinha de arroz. Tu também pode substituir a farinha de arroz integral por farinha de grão de bico e a fécula de batata por polvilho doce. Cubro com um pano limpo e deixo descansando por 20 minutos em um local abafado. Passado o tempo, eu abro a massa na própria forma de pizza. A minha forma aqui tem 37 centímetros de diâmetro, mas se ela for um pouquinho maior não tem problema. Levo para pré-assar a massa por 10 minutos em forno pré-aquecido a 250 graus. Retiro do forno e é hora de acrescentar o recheio. Aqui eu vou utilizar molho de tomate caseiro que eu já preparei aqui no canal. 300 gramas de mussarela de búfala ralada. Finalizo com rodelas de tomate italiano e levo ao forno por mais 10 minutos ou até o queijo derreter. Retiro do forno e acrescento folhas de manjericão fresco e está pronto! Ela está uma delícia e a massa está bem crocante e saborosa. Eu fiz uma versão à base de farinha de trigo integral. Ela fica mais macia que a versão sem glúten. E como o glúten dá uma elasticidade para a massa, ela rende mais. Então ao invés de uma pizza grossa, daria para ter feito duas pizzas com a massa fininha. A receita é praticamente a mesma, só que no lugar da farinha de arroz integral, eu utilizei a farinha de trigo integral. E no lugar da fécula de batata, eu utilizei a farinha de trigo branca para ela não ficar tão pesada. E o preparo segue exatamente as mesmas etapas. Caso tu queira armazenar, tu pode pré-assar a massa, colocar o recheio da tua preferência, envolver em um plástico filme e armazenar no freezer por até um mês. Essa é uma ótima alternativa àquelas pizzas de caixa, que eu já falei sobre os malefícios aqui no canal. Caso sobre o que eu acho difícil, tu pode armazenar na geladeira por até dois dias. Lembrando que a pizza sem glúten, ela fica mais endurecida no dia seguinte. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizerem a receita, tirem fotos e postem com a hashtag CozinhaBá. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho